Nunca quis mudar o que fiz de mim Só pudei tornar Ao renão da infim Se eu pudesse voltar Ao tempo que passei Cria poder tentar Aquilo em que só pensei Alcancei tanto E tanto ficou por viver E quanto mais vivo Menos eu quero perder Se o tempo deixasse Paralhava e voltava lá Paralhava e voltava lá Paralhava e voltava lá Paralhava e voltava lá